Alô Alvinho, Alvinte no ar Bolezinho aí Alvinho, vai dar 300? Vai dar 300? Vou dar 300 nessa porra Então bora simbora Bora, me dá 300 Chama Chama? Chama Chama no cunho Vai pegar a jefinho hoje? Jefinho é pato Bora simbora Acelera essa motona Olha o bando da Ré, porra o carro Boa 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 Boa